O Banco do Brasil se manteve firme ao lado dos brasileiros e aumentou o crédito em todos os segmentos. Ofereceu mais crédito para as pessoas continuarem o seu dia a dia com tranquilidade. Aumentou o crédito para as empresas continuarem trabalhando e gerando empregos. Nas horas mais difíceis, ampliou o apoio para o agronegócio, para a indústria, para as exportações e para o nosso povo. Fez tudo isso porque é em todos os momentos do Brasil. Ser forte é do Brasil. O banco que aumentou o crédito para o país enfrentar a crise mundial também. Faz diferença ter um banco que é do Brasil.